... ... oi? por que que tapa? Ajusta o áudio pico de áudio ah ai você... ai você... é só achar o lugar... ai você ajuda pra... ajudar o... o lugar certinho pra cortar o doutor, a vida ficou com aquilo que não aparece essa sacada ai ai é, que esse negócio ai é, o Gabriel tentou fazer isso aqui Não, vai dar na água, né? Eu não vou pular, não. Vai dar na água? Opa, desgrama. Caralho, deshonorais de puro? Bonita tudo isso, puro. Deixa eu aumentar o... Esse espaço não é meu não, eu tô louco. Você viu um bolinho de paço? Ou foi você batendo... Eu não vi um bolinho de paço. Vai dar uma... Ah, não, não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Opa. Olha. Não, meu. Eu dei mexendo ali pra somar. Olha lá, sombra, sombra, sombra. Olha a sombra. Não é que ele perturbe lá. Diz, 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 olha a sombra dele. Puta que pariu. Puta que pariu. Ah, não, para. Viu o jogo de terror? Vai, vai. Acabou o tempo. Isso é? Nossa, quer ver o buchinho? Você é correto. Porra de campo, parar o tempo. Cala a boca. Tô maior medo, velho. Acabou o tempo. Vê esse querido. Quer ver? Quer ver o buchinho? Vai. Oh, jump scare. Tu vai ficar puto aí, ó. Ele tá ali embaixo. Falando lá atrás. É o corvo. Acho que nem nada aconteceu lá, na verdade. A música? Fechado. Vamos, sei lá. O jogo é inédito. Hã? A música é inédito. Lá em cima? É impossível. Por que? Yeah, melhor. Porra, tá tudo trancado. Porra, tá tudo trancado? Eu acho que a gente só chega lá no teleporte. Esse aí foi onde nenhuma gente tava. A gente jogou através da parede. Mano, eu não lembro de nada, velho. Tô muito confuso esse lugar pra mim. Olha, na esquerda. A gente tava olhando. Direito. Direito. Corta, corta. Apareceu uma ponta agora. Tomou? É, acabou, já é. Acabou a música. Pior que não dá pra ver nada. A gente tá apertando essa bosta aqui. O problema é que quando eu aperto, o cara vai e tem uma lenda. Exatamente. Nossa, eu senti... O que que abriu, né, isso aqui? A ponte apareceu, eu não tinha antes. Entendeu? Ah, meu pé. Bem na hora. Faz três dias que você não joga. Só três. Ô, otário, vou dar minha ponte, você tem que ver isso aí. É, porra. Não, fica aí no chão. Tony? É você? Vai ficar traumatizando. Ah. A gente ainda tá lá. Censurado com sucesso. Não dá, não, não, grosso. Aham. Aham. Puta que pariu. Que que foi isso aí? Foi isso aí que a gente veio... Entrou nois? Entrou nois dois. Tá chorosinho. Tá? É maciante. Você quer um pãozinho ou você quer ir lá ainda lá no mercado? Aham. Cara, eu tô com um cudo. Nossa, eu vou poder comer um no chocolatinho. Nós não vai então. Vamos beber pão então, cara. Tá bom. Vamos bike lá. É do ladinho aqui, né? Que que vai? Vamos na festa. Eu não tenho bike. Dois. É do decente. A gente tá me dando uma luta aqui de uma... Aham. Aham. Ela é só que... Zuka? É você? Não quer deslocar uma nada aqui não? Não. 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 Eu tô tomando um patomático caralho. Aperta o litês, por favor. Só agora. Vai. Aí vai estar mais perto. Aperta o setinho. Tenta bancar um foda. Vai dando medo. Uh, foi mal. Tá bem aqui no mico. Não, já tá com mais bico do que tudo. Não. Foi mais do que uma homenagem. Eu nem sabia configurar o áudio. Já era. Ele tá indo pro lugar? Tá perdidinho. Tá. Só para as costas. Não pensa se ia perder. É que para, por favor. Valeu. Não sei. Não lembro. Não, pessoal. Você já foi pessoal? Já. O Gabriel, bastante vezes. Fez bom aí mesmo? Espera aí. Deixa eu fazer um negócio. Não tem aquele espaço de negócio lá? Aquela base lá? Como é que faz isso aí? Tá escrito na tela. Onde? Segurar? Rolada. Ah, é ali. É loucada. Meu Deus do céu. Eu tenho um cérebro. Isso aí. Quero ver se entrar no buraco preto aí rodando. Desgraça. Não. Pode ser na lado? Não. Muito bem, basicamente. Olha a planta a gente tem aqui. É esse negócio aqui. Não. Ele não perdeu. Da Bix não viu. Subir lá na minha caminha? Não, não perdeu, não perdeu, não perdeu, não perdeu, não perdeu. Isso faz o que? Qual que é? Olha o nome. Capa, editor. É a gente o outro? Não. É a gente o Tico. Ah, cara. Não tem uma coisa aqui. Isso alguém está aguentando? Você está aguentando, cara? Não é possível. Está muito esquisito. Cadê a sua pele aqui? Eu falei. Eu estou com uma cara, eu estou com uma cara. Eu estou com uma cara aqui, ó. Não tem nada. Engoliu a porra da... San... Até a gente... Sumiu. Meu Deus. Vai pra baixo. O que você tá fazendo, cara? Vai ser indígena. Namorado, até dá um... uns tapos, né? Vai errar o demente ainda. Vai errar. Quase que erra. Olha aí, vai fazer graça. Fazer graça, né? Tá na praça nossa, quer que eu cheguei no caso da velha? Foda-se, esquece, esquece. Caguei. Tá bravo? Odeia esse lugar. Ah, não, o cara vai cair, né? Irmão, eu tô dando essa bagulha, velho. Não tá nem certo. Não, cara. Fica parado, aperta o X. Tá, e tu vai entrar e parar? Tá, mas você tá andando igual uma pica mole. Hum. Pica mole? É aquele que eu já vi pra ver lá, pica mole. Porra. Eu não sei que existe. É o Lanças. Não, fica aí, eu faço. É o De Kualis. É o De Kualis. É o De Kualis. Minha Tecto-meu, você tem que ir pra cá? É o De Kualis. O de Kualis. Se a gente tá empacado numa DLC aí, a gente é foda, meu. E o meio do jogo? A gente tá ficando até hoje a gente tá passando. Se fosse o jogo completo, nós três jogando sem saber nada. Cinco semanas. Mas... Não é? Você passou na... Mas você não passou? Você não passou se sentado errado? Oi? Você não passou se sentado errado? Você? Eu passei. Nunca pra escolher alguma coisa, a gente foi lá no final pra entrar lá no... Ah, no negócio. Que eu quebrei a cabeça. Olha lá, 9. 90%. Pô, glória. Pô, lá. E have 10. Pessoal. 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 Só TV cabia em todo lugar, né? Exato. Alegria. Oh. Oi. Oi alguém. Como é que vocês trabalhamadito? Então pega o negocinho e ir na igreja e chá um velho? Que? Pegar o barquet老師 e la igreja e chá um velho? E ele falei o negocinho e o nephew. Fala. Eu acho que o lugar lá que a gente tem, esse transolar, vai dar muito susto. Você já deu muito susto, gente. Não é? Eu apertei quadrado e foi. Não é? Porra, Pedro. Desliga a lanterna. Ah, tá bom. É a lanterna. Eu apertei quadrado e foi. Pra que isso aí? É, pra lá. Vou na rua pra cá. Você não lembra? Não. É ali? Aham. Aham. Pra que, Pedro? Pra pra cá, Pedro. Tinha de cair. Tá forte, tá faltando, cara. Mó tempo. Demora. Nossa, que calor. Que calor tá me deixando maluco. Que calor. Pera, cara. Pera. 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 Caralho, tem speedrun ou caralho? Caralho, cortou. Eu posso nem pegar. Tem que fazer a lavagem de novo lá, de abrir a ponte. Ou não? Fez a ponte. É, resultou. Tem que focar, tá? Não, não vai estudar, mas é foda. Não, não vai estudar, não vai estudar, não vai estudar. Relaxa, relaxa. Eu não diria quando eu me apagar, cortou. Se você sabe, se você se deslocalizar no escuro, é que você deu muito perdido. É que foi o quê? Deu muito perdido. É que eu dei muito perdido? Deu muito perdido nos outros. Ah, foi mesmo. Me deu bastante. Bebe costas. Porra, tem de ameaça que você falou lá. Hã? Deidia. Deidia, suástica, assim. Deidia. É lá embaixo. É lá embaixo. Isso é true, bro. Nossa, isso dá um medo até agora. Dá doideira. Dá doideira. Não vai olhar aquele bicho lá não, vai tomar um susto. Mas você vai ter que chegar nele. Chiflo do maldito. O que você está fazendo? Eu nem lembro onde é que tem que pegar uma marcada. Aqui. Onde? Hã? Se esse bicho me crambar na volta, eu vou tomar um susto tão grande que eu vou pegar. Fala com Deus. Fala com porra. Você está vendo um filminho lá, velho. Tô corno, velho. Eu quero nem ver, velho. Que cagaço. Que lindo. Sou cagão, velho. Viu o que ele estava vendo? Eu quero saber. Tá tornando lá, pô. Não, mas tem coisa, não é possível. Não, mas só está parada aí, Marry. Não está parada. Eu sei que não está. Eu vi os frames passando. Viu? Não, para dar uma marcada. Não, não está. Tá passando uns frames, olha lá. Ah, é um barco. Bicho tem barco. É um barco. Fala aí, que merda, mano. Speed Rhymes. Speed Runners, cabeçada na parede. Lá em cima. Eu lembro, mas eu vou subir. Ih, é de outro jeito que eu fui. Nem lembro, mas. Eu lembro, não. Olha lá. Ah, é ali em cima. Ué, eu sei, meu, que você vai lá. Nossa, não cago agora. Nossa. Você com medo. Parece que você não está com medo. Você está zoando. É, porque eu sou, eu não sou bem assim. Eu fico com medo de zoar. Ah, então você não está com medo. Estou com medo. Está com medo de zoar. Meu medo é zoar. Porta. Isso aqui, me dá um pouco de... De acampouro. Dá doideira, não dá. Não dá um monte de babelô. Quem? Deixa eu ver, é o mesmo grupinho? O que? A fotinha. Ah, acabou com isso. Só para casa. Agora não... 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 Agora ele está cagando por ele. Não está cagando por ele. Não está cagando por ele. Está ali para a esquerda. Ele pode levar para a direita. É o elevador. Você quer ir assim? Você não quer olhar o resto? Não. Não. Não, não tem. É assim. Então vai. Tem outra parte da casa, mas depois estoura outra parte da casa. Vai. Debaixo. Debaixo. Agora tu fica comprando. E aí, é onde ele está, não é? Acho que é. Ó. É o vídeo. É o vídeo. Filha da puta. Que susto, cara. O que? O que? É o vídeo. É o vídeo. Não lembra? Pera aí que eu estou um pouco assustado. O que você está assustado? Sei lá. O meu assustado não está me entrando. Eu fiz tipo assim. Estou tremendo. Ah, eu estou no embacamento. É um vídeo lá que a gente viu. Que o carinha vê o barquinho, tá ligado? Entendeu? Entendeu. Tá, mas... Então, como que a gente vê... A torre sendo que a gente está em outro universo? Verdade. Isso, dele. Ué, eu não sei se vai achar que ele ia parar. Você vai achar que ele ia parar. Você está vendo a dor aqui. Quer dar uma... Agora, vai lá, apaga aí e liga de novo. Será? Porra, Pedro. Porra, Pedro. É isso, eu quero explorar o lugar lá em cima antes, pô. Não, vai aí logo. Preparando aqui para o jump. Não precisa pular. Ele vai reto, né? Ou não? Não. Vai, ele vai. Tem que ser sempre da forma mais da hora. Que pariu. Parece um assombro de um chifro. Ai, meu Deus. Está muito escuro. Meu Deus, está muito escuro. Vai, cara. Presta atenção no jogo, cara, Gabriel. É coisa nova. Ah, é aquele negócio lá, ó. Que você estava vendo lá, ó. Que coisa da conexão, não é? O quê? Ah, não. Espera. É aquele bagulho que tem o cofre lá dos três selos, só que fora d'água. Só que fora d'água. E não é o cofre. What the fuck was that? Vai ali na aguinha. Fica esperto. Fica esperto. Calma, calma. Não, não, não. Perto que não vai com o ar de buscar. O que é o lugar que está lá, pô? Já paguei. Não tem que clarear, não. Aqui spawn o outro outro do barquinho. Cara, esse lugar é gigante, mano. Por isso que era seis gigas a atualização. Quase o jogo. É louco, mano. Vou ficar sarado aqui, só se eu volto no escado. Ficar malhadinho. Então... Não vai ter nada por agora, parceiro. Opa. É? Olhar. Oh, meu Deus. Tá aberto? Tá aberto. Tá aberto? Não tem nada. Aí você, quando você sair, vai ter um beijo do teu lado. Com a boca, velho. Vamos ensinar a boquinha. Fica no tempo, hein. Aí eu saí. O que é isso que tem que ter batido? Tá ligado aí. É outro? Projetor. Hã? Pegaram os deles. Tá, pegou. Ah, eles afundando o bagulho. Ah, eles afundando o bagulho. Tá, chegaram no outro mundo. Vieram. Olharam. Os bichos é alto em que? Tem nada. Ah, não. Teletransportaram. Que? Ah, eles tiraram um cofre daí. Tiraram, tiraram tal aqui e colocaram lá? Ah, caralho. Tem como você sair, não? Tem, tem. É porque minha cama só vai estar ali. Se eu tiver que olhar aqui agora. Tiraram o que estava aqui e colocaram lá no outro, né? É. Tá. Deus é isso. Então... Não tem como a gente ir com essa bosta ligada pro mundo normal. Então... Ah, você tá voltando? Tô voltando. Tá. Não tem mais nada. Não. Maluco! Parceiro, aqui é água. Tá bom, você é água. Ih, é água, cara? Você tá maluco? Eu perdi a minha sensibilidade de biografia. Aí, eu não sei por que eu tô com raiva. Fica calor, velho. Eu tô enchendo essa bosta. Não, mas você faz esse teste em casa. Obrigado por avisar. Eu não vou falar mais nada. Não vou falar de cima. Eu não vou falar de cima. Ô, gordo. Já pula a pôr de uma cerca, não? Por isso que morre, não? Eu consigo. Quanto senão, caralho? Não, fome. Esse gordo não. Você não é gordo. Tá falando desse cara aqui. Opa, eu falo as gordo. Ai, que susto negativo. Eu quero ver uma coisa ali. A gente vai ali. Acho que eu deixei aquela mansão pra trás a toda. A gente deveria escolar aquele lugar antes. Depois a gente pra cá. Opa. É o que controla essa porra? Não, né? Não. Não. Vamos ver se você passou reto no lugar que você colocou. Não, mas eu cortou. A gente voltou, eu acho. Cara, eu não sei não. Se eu vou pular aqui, né? Pula. Puta que pariu. Hã? Não sei, o gordo me deu uma cabeçada aqui. Ah, mano, era lá que você tinha que ir. Acho que tem como dar uma volta. Tá. Nossa, era lá mesmo. Não, você deu de um delicado e eu me derrubo, né? Não, diabo. Pra gente fazer isso, eu vou parar. Não, foda-se. É raro. Não, não vou. Vai, vai, dorme, show. Eu não vou perder a vaga. Depois eu vou botar depois, ó. Se for, dá uma sujeira. Pera, dessa vez. Mas não acabou o show. Ah, real. Agora vamos misturar a mansão primeiro? Vai, sim, se você quiser. Tudo, tudo, tudo. Toda as partes legais. Não tem massa, né? Ah, quando você sai e continua... Não é quando você só morre, quer dizer? Então, quando você morre, quer dizer... Ah, então dá pra pegar pela direitinha. Eu não sei que lugar que você não explorou, porque eu sou meio tão... A direita. Dessa ponte aqui, ó. Eu só peguei pra direita aqui. Eu não fico aqui pra esquerda aqui. Sério? Sério. Pra cá não, tem como descer pra caralho. Opa! É a pintura que o cara tava vendo. Mais ou menos isso. Aí não vai ter nada, olha ali. Que legal. Nossa, eu assustei que barulho. É, não tem nada que me engano, não. É a marcação. Porra! Nada. Nada. Tão 20 anos em carga da consciência. Vambora. Dá o tempo? Dá. Deixa eu tirar só uns 10 minutos. Tá me dando uns 5 minutos. A pera, se eu der na hora. Agora, agora, só consigo. Aí, assim, tá? Tá. Ah, eu posso ir embora. Mais uma hora. Mais uma hora. Você acorda. Ah, sim. Você é armaduro. Você jogou antes dele ou fui eu? Ah... O que? Foi eu. Antes de mim, foi o teu Gabriel. Sério? Sério. Vai, só vai jogar. Vai, três mil você não joga. Ah, tá. Eu vou apagar essas velas. Do barquinho. Já acontece. Tiquinho, mano. Não, tiquinho. O bicho tem uma digibilidade dura. Ele vai duro. Olha aqui. O bicho não voa na água. O bicho não voa na água. Boa. O que é que é? Su leva, su leva, su leva. O cara vai tentar calor. Fui, foi a vida. Fui, fui. Fui, foi. Fui, foi. A música vai. Rápido a música. Ah, vai tomar no cu? Sério, velho. Deve ter outro caminho, peraí. Não é possível, velho. Eu acho que não tem outro caminho, peraí. Não, mas você vê que tem um monte de negócio lá. Sim, mas acho que não é agora, velho. Porque eles foram nerdinha pra ir. É, acho que é isso mesmo. Vamos chamar outro. Pode dar a trancada fora de chegar lá. Porque tem caminho. Ó, pode dar pra fular por aqui, ó. Ali, ó. É. Não chega, não. Não chega, não. Não, não chega. Vai. Vai no turbo. No turbo, ó. Vai no turbo. Acabou a música já andando. Uma casinha. Descobrido, não dá pra pôr. É a torre? É a torre de outra dimensão. É a torre que você tava vendo o vídeo lá, o cara. Ah, é ela. A chama é ela, todo mundo. É você, Gabriel. Você tá quase dormindo. É você, Gabriel. Não, eu não quero que eu já o Gui tá quase dormindo. E aí... Um vídeo... E aí... E aí... E aí...